O ministro Herman Benjamin é o novo presidente do Superior Tribunal de Justiça. Como vice-presidente da corte, assume o ministro Luiz Felipe Salomão. Juntos, os ministros vão conduzir o STJ e o Conselho da Justiça Federal no bienio 2024-2026. A solenidade de posse da nova presidência do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal foi realizada no plenário do STJ e contou com a presença de diversos representantes dos três poderes, inclusive autoridades internacionais, além de integrantes da comunidade jurídica e acadêmica. Estiveram presentes na mesa de honra o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, o presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal, Arthur Lira, o procurador-geral da República, Paulo Gonê, e o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti. Prometo bem desempenhar os deveres do cargo e bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país. Já como presidente do STJ, o ministro Herman Benjamin empoçou o vice-presidente, o ministro Luiz Felipe Salomão. Prometo bem desempenhar os deveres do cargo e bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país. A nova gestão assume no lugar da ministra Maria Tereza de Assis Moura como presidente e do ministro Og Fernandes como vice, que estiveram à frente do STJ nos últimos dois anos. Em sua fala na cerimônia de posse, a ministra Maria Tereza de Assis Moura enalteceu a excelência dos novos ministros dirigentes para a condução do tribunal pelos próximos dois anos. A chegada de novos líderes com currículos ilustres e experiências diversas trará uma perspectiva renovadora e eficaz, alinhada com as demandas atuais e futuras. Esta será uma oportunidade de fortalecer a justiça e de garantir que o Tribunal da Cidadania continue desempenhando o seu papel essencial com um comprometimento perene. Em nome dos demais membros da Corte, a ministra Nancy Andrigue destacou o legado do ministro Herman Benjamin para os direitos ambientais e sociais, bem como ressaltou a importância do ministro Luiz Felipe Salomão para a evolução legislativa brasileira no direito civil. O dinamismo do ministro Herman Benjamin é admirável, porque além da jurisdição que sempre exerce com denodo e muita dedicação, está sempre cumprindo atividades paralelas como a defesa do consumidor, do meio ambiente, dos povos indígenas e dos direitos sociais coletivos. É um dos autores do Código de Defesa do Consumidor e é intenso e persistente na defesa do meio ambiente e também ativo colaborador, fiel participante na elaboração da legislação ambientalista do país. O ministro Luiz Felipe Salomão é um juiz do novo tempo. Contribuiu de forma significativa, oferecendo a sua experiência de magistrado para a construção, revisão e modernização das leis de mediação, lei de recuperação judicial e a lei de arbitragem. O coroamento da sua dedicação veio com a nomeação pelo Legislativo para coordenar os trabalhos e estudos preparando a reforma do Código Civil Brasileiro. O Procurador-Geral da República e o Presidente Nacional da OAB também saudaram os novos Presidente e Vice-Presidente do STJ. Sabedoria jurídica, entrega pessoal plena às melhores causas, resoluto engajamento nas missões que lhe incumbem, são atributos que resplendem no ministro Herman Benjamin e constituem o penhor seguro de um período radioso que os judicionados podem aguardar da sua presidência. O ministro Luiz Felipe Salomão, de novo um insigne professor, se impõe à admiração geral pela sua história virtuosa e triunfante de homem público corajoso, de jurista festejado, de notável líder na magistratura. Vivemos em um momento de transição significativa para o Poder Judiciário. Os ministros Herman Benjamin e Luiz Felipe Salomão, que tomam posse hoje como presidente e vice-presidente do Tribunal da Cidadania, têm todas as qualidades necessárias para conduzir os trabalhos de forma altiva e de acordo com a Constituição, à altura da grandiosa trajetória desta Casa. De Catoledo Rocha, na Paraíba, até a presidência do Superior Tribunal de Justiça. O ministro Herman Benjamin é o vigésimo primeiro a ocupar o cargo nos 35 anos de existência da Corte Superior. No discurso inaugural, enquanto presidente, o ministro Herman Benjamin exaltou os avanços na garantia de direitos ao cidadão desde a entrada em vigor da atual Constituição Federal. O novo presidente do STJ também enfatizou o papel uniformizador do tribunal ao aplicar a legislação federal na solução dos mais diversos conflitos em todo o país. No STJ, nós julgamos conflitos de todas as ordens e grandezas. Já disse, conflitos de cunho individual, social, racial, de gênero, de orientação sexual, de abuso do direito de propriedade e da liberdade contratual, que leva ao despotismo que irradia a exploração dos trabalhadores, desrespeito aos consumidores, idosos e pessoas com deficiência. Sem falar da destruição do patrimônio cultural e ambiental da coletividade, dos povos originários e das gerações futuras. Paro por aqui, mas a lista continua. O ministro Herman Benjamin defendeu ainda a necessidade de efetivar a inclusão social para o fortalecimento do Estado democrático de direito. O Estado ecossocial de direito, o território por excelência do STJ, aliás, é chamado de Tribunal da Cidadania, e, antes de tudo, o roteiro de inclusão social, étnica e ambiental, de quebra de tradições antiquíssimas, de desigualdade, de concentração de renda, de concentração de terra e de concentração de bem-estar. É importante que nós falemos abertamente. A felicidade não pode ser monopólio de poucos. Para o presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Herman Benjamin é um exemplo de idealismo e pioneirismo. O ministro Herman Benjamin representa o que há de melhor na justiça brasileira, pela integridade, pela civilidade, pelo idealismo. Foi um pioneiro no direito ambiental brasileiro. É um nome reconhecido internacionalmente. É uma sorte para o país ter uma pessoa como ele na direção do Superior Tribunal de Justiça. O vice-presidente Geraldo Alckmin felicitou os novos presidente e vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça. Cumprimentar o presidente eleito e possado, Antônio Herman Benjamin Vasconcelos, um craque dos profundos conhecedores do direito, grande jurista, foi do Ministério Público, do Poder Judiciário, o ministro Salomão. Está em boas mãos o Tribunal da Cidadania, o STJ. Bom trabalho. O que é 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 o que Legenda por Sônia Ruberti